O fato de eu ter conquistado esse emprego foi muito importante porque também é próximo da minha casa. Um centro desse vai trazer bastante ensino e as pessoas vão poder também usufruir dessa alegria que o governo está trazendo. Não só os empresários, mas também as pessoas que moram em Tobias Barretta. Vai trair novos empreendedores, vai reduzir a saída de sacoleiro para outros estados e com isso vai haver um aquecimento da economia do nosso município. Nós todos os empresários aqui em Tobias Barretta estamos satisfeitos com a iniciativa do governo e vamos montar lá as feiras, vai ter lojas também e vamos ter mais oportunidade de mostrar mais para os clientes os nossos produtos. Centro Empresarial Integrado de Tobias Barretta é o governo de Sergipe costurando histórias e alinhando a nossa economia com o desenvolvimento. Sergipe não para de crescer e cresce com você. Governo de Sergipe. Trabalhando para você.